A vitamina C contribui para o normal funcionamento do sistema imunitário, não só pela proteção antioxidante, mas como colaboradora na função dos leucócitos, produção de interferão e na atividade de anticorpos. Tradicionalmente, é recomendada para a prevenção e alívio de gripes e constipações, sendo que as pesquisas revelam melhorias na duração e severidade das mesmas. Pode ainda destacar-se a sua participação na produção de colagênio, proteína estruturante do tecido conjuntivo e o seu contributo na normal absorção de ferro. Vitamin C Crystals é uma fórmula pura em pó sem recipientes e com uma pureza de grau farmacêutico que ao ser solúvel em líquidos, apresenta uma boa velocidade de absorção.